Vamos lá pessoal, voltando aqui com o nosso Cidade Alerta, eu já tenho chamado a nossa repórter Ludi Milosói, que teve apreensão de drogas agora há pouco aqui na cidade. Vamos virar o sinal pra ela, lá já tá ao vivo aí, inclusive ó, tá no local onde aconteceu essa apreensão aí, Ludi? Oi Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, nós estamos aqui na residência que a polícia encontrou o refino de cocaína agora há pouco aqui nos Campos Elisos. Essa residência fica na João Ramalho, quase no cruzamento aqui com a Dom Pedro II. A gente viu a movimentação das viaturas ali fora e aqui dentro os policiais ainda estão contabilizando o que foi encontrado, o que foi apreendido, tem droga, material pra mistura. A gente vai entrando aqui no primeiro cômodo e a gente já vê muito material espalhado por todo o cômodo aqui. Esses sacos, a perícia ainda deve vir pro local, tem caixas de papelão também, tem material que era usado pra mistura da droga, olha só, tudo esparramado nesse cômodo principal aqui da residência. E aí a gente vai seguindo aqui outros cômodos, tem uma movimentação agora de policiais aqui que estão aguardando ainda a perícia. Olha só, dentro dos sacos ainda espalhados aqui no chão desta residência. Vou pedir pro doutor Diógenes que está aqui, responsável por essa ocorrência, junto com o doutor Eduardo Martinez. Doutor, ainda vocês estão contabilizando, né? Tem muita coisa nessa residência. A gente vê uma mesa aqui com uma balança, liquidificador, material todo pra preparar a droga, pra fazer mistura. A droga chegava aqui e era feito todo esse trabalho aqui, é um laboratório mesmo. Boa noite. Boa noite. Acreditamos que aqui no local, nessa casa, funcionava exclusivamente como um laboratório da droga, né? Então, elas chegavam num estado de pureza, eles passavam ela pra um processo químico, que a gente chama ela pra esticar, ou seja, de um tablete eles faziam três ou quatro pra revender essa droga aqui na região de Ribeirão Preto. Doutor, em todos os cômodos da residência, a gente passou ali pela entrada, a gente viu droga, material, então eles usavam a residência completa. A gente vê uma prensa aqui, grande, né? Esse cômodo aqui, acredito que seja o cômodo principal onde a droga era preparada, né? Porque tem muita coisa aqui. É, até essa prensa, né? Que como eles pegavam a droga, passavam ela por um processo químico, eles prensavam ela novamente. Ela vinha prensada, eles passavam ela por um processo químico, esticavam a droga, ou seja, faziam algumas misturas, ela não ficava mais 100% pura, e eles passavam ela por essa prensa e colocavam até símbolos identificando aí a qualidade da droga. Doutor, então a droga, ela vem da pasta base de cocaína, né? Então aqui eles retiravam ela da embalagem normal, às vezes em tijolo, e aí eles misturavam toda essa droga, prensavam e faziam novamente uma nova embalagem aqui nesse quarto aqui. A gente vê toda a droga já pronta pra distribuição. Exatamente. Cada droga dessa indica, e um símbolo, possivelmente um grau de pureza aí, ou o grau que foi adicionado, mistura nela. Eles usavam aqui marcas de veículos, né? A gente tem três marcas diferentes, algumas ali já dentro da caixa de papelão. Então tudo isso pra identificar uma droga com uma qualidade melhor, outra um pouco menor? Exatamente. Ou seja, ela vinha com um grau de pureza, eles faziam um processo químico nessa droga, e prensavam ela novamente, identificavam a qualidade dessa droga e revendiam ela posteriormente pra outros traficantes. É um laboratório que tinha toda uma estrutura bem montada, né, doutor? Aí o Leona tá mostrando aqui as embalagens, aqui a gente vê uns baldes gigantes, né, que é onde era feita a mistura mesmo. É, exatamente. Essa presença de baldes, essas bacias grandes, né, presença de liquidificador, presença de vários frascos aí de acetona, éter, indicam que aqui no local ocorreria aí o, digamos assim, o processo de esticagem mesmo da droga. Doutor, é uma investigação que trouxe a DIZ, a delegacia que combate o tráfico de drogas até essa casa, né, quando vocês chegaram aqui não tinha nenhum morador, nenhum traficante que era responsável por essa droga. É, no momento que os policiais civis chegaram, a residência encontrava-se vazia, vazia assim, sem nenhuma ocupação de indivíduos, né, mas com essa grande quantidade de drogas. Aqui no outro cômodo, vou pedir pro Leona chegar aqui, tem mais balanças, essas pequenas balanças, peneiras, e aqui embalagens, né, que eram usadas. Essas embalagens do tipo bexigão são pra tentar dispersar a presença de cães farejadores, porque ela é um método de embalo da droga. Então eles usavam essas bexigas pra esconder o cheiro. É, é uma forma aí de inibir o cheiro, que é bastante forte, como a gente pode perceber aqui. Até ali no outro quarto, doutor, a gente viu que eles usavam uma espécie de uma parede, né, até pra não ter barulho, pra que as pessoas não percebam. É, aqui a gente viu aqui uma proteção acústica, né, até pra não chamar a atenção de vizinhos. E também outra coisa, a gente viu que o lixo deles não era recolhido, possivelmente eles dispersariam esse lixo em outra localidade, até pra não chamar a atenção dos vizinhos. Certamente, algum veículo parava, e aí sim eles retiravam tudo isso daqui. Exatamente, acreditamos aí que esse lixo era descartado por um veículo e não colocado na rua como uma casa normal. Doutor, aqui no chão, aqui tem uma droga que certamente a droga vinha dessa forma ou que já estava preparada? Então, é isso, a gente vai fazer uma análise química pra analisar o grau de pureza. Porque certamente ela vinha nesses tabletes aqui e depois era identificada com aquelas marcas. É, acreditamos que ela esteja num grau de pureza maior. Posteriormente, quando ela já estivesse pronta, ela iria pra aquele outro cômodo e já recebia um adesivo. Doutor, pra gente finalizar, eu vou pedir pro Leonardo e a gente vai seguir até ali na rua. É uma casa que fica numa região com muitas residências, né? Isso acaba chamando mais atenção. Tudo isso não era percebido por ninguém. A gente vai mostrar aqui fora, doutor Kleber Granja tá aqui também, doutor Eduardo Martinez também. A gente vai seguindo aqui, porque os policiais ainda estão aguardando a perícia. Aqui o tanque, o cão farejador, que ajuda no trabalho aí da Diz e ajuda no trabalho dos policiais. É uma região bem movimentada e os moradores estão todos assustados, né? Porque é uma residência que fica ao lado de comércio, de outras casas e não chamava atenção de ninguém. Exatamente. A movimentação dos traficantes procurava ser a mais discreta possível para não chamar a atenção de um bairro tão tradicional aqui na cidade de Virão Preto. E eles passaram aí desapercebidos por algum tempo. Doutor, agora vocês vão tentar identificar os responsáveis por esse local e a distribuição da droga? Exatamente. Agora, num segundo momento de investigações, a gente faz a identificação dessas pessoas que eram responsáveis por essas drogas. Obrigada, doutor. Diógenes, delegado da Diz e a gente aqui fora vai vendo toda essa movimentação, os vizinhos assustados, né? O Pagliani, porque essa residência fica, como eu disse, na rua João Ramalho, quase no cruzamento com a Dom Pedro II, bem perto aqui da rua São Paulo, no bairro Campos Elísio, local de muito movimento, perto também da Avenida Saudade. Então, os moradores certamente não sabiam que aqui dentro dessa casa funcionava um laboratório de cocaína e a polícia acabou descobrindo essa residência. Os policiais, como explicou o delegado, agora vão tentar identificar os responsáveis, os distribuidores da droga, os traficantes que agiam aqui nesse local, Pagliani. Pois é, é importante esse trabalho que a gente mostra da polícia civil e pela agilidade que você tem aí também, Ludi. Está junto, mostrando como é que é o trabalho da polícia. Aí você vê, caíram para dentro com o cão, identificaram droga, os caras foram mais espertos, acabaram fugindo, mas a polícia já estava na cola, tem muita droga ali para ser misturada. Eles falam em esticar, que é exatamente batizar a droga para poder render mais, né? Olha o cão tanque aí, do Cristiano, sempre muito bem treinado, adestrado, Malinois aí trazendo para você um resultado muito bacana quando ele entra em ocorrência, porque esse cão encontra tudo que precisar. Se tiver droga ali, certamente vai ser encontrado e aí, mais uma vez, o trabalho que é feito pela polícia civil por toda a equipe aí que nós estamos mostrando. Parabéns, Ludi. Agradecer ao doutor Granja, ao doutor Kleber Granja, ao doutor Diógenes, ao doutor Martínez, toda a equipe de policiais presente aí nesse tipo de operação.